A gente vai pegar uma pesquisa E aí A gente vai pegar uma pesquisa Não, 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 não É muito perto Opa do teino, hein? Vai daqui de trás, vai Através Vai Tem que ser com força, filhos Então não dá Então vou preparar Êêêê Agora não coisa que anda, espera, espera Agora daqui, anda Agora aqui Nesta coisa, tens que mandar Para bater em baixo, que é para aqui todos Vá Aqui é para que fazeis um, vai Vai, dá com força Deixamos tudo no chão Agora fala para a cama Sim, eu fiz Sim, eu fiz Tchau 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 Tchau